Está preso em Minas Gerais o vândalo que destruiu uma relíquia do Brasil no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. A Fernanda Vieira tem as informações ao vivo de Uberlândia. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Renata Bonner e a todos. Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, foi preso pela Polícia Federal e trazido aqui para a Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia. Segundo a PF, ele será interrogado, passará por uma audiência virtual de custódia e depois será encaminhado para o sistema prisional. O Antônio é conhecido por destruir um relógio do século XVII que foi presente da corte francesa para Dom João VI. Pessoal, está aí a imagem do circuito interno mostrando o momento em que esse criminoso joga o relógio presente de Dom João VI, um relógio raríssimo. Só tem dois exemplares no mundo, esse que fica no Palácio do Planalto e um no Palácio de Versalhes, na França. Olha o momento em que o criminoso pega o extintor de incêndio e arremessa contra a câmera de segurança para tentar destruir e não filmar a cara.